Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robbins, eu sou o Timanada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal Hoje estou trazendo uma build aqui, rapaz, e eu que queria, viu? O pessoal acaba copiando o build de outras pessoas, não fala, não acredita quem foi Esse aqui foi eu que fiz, um monte de pessoal está lá na live, para ir comprovar Seguinte gente, grandes poderes têm grandes responsabilidades Vou apresentar para vocês a Nyx, poder da imortalidade Ele está aqui, vai completar uma hora, eu estou com o jogo pausado, então é possível fazer isso, tá? Então é o seguinte, eu vou mostrar aqui no jogo, ela não sofreu dano nenhum Olha que bom aqui, olha só, dano recebido, zero Dano causado, 100%, total de morte, 7 mil, está vendo? Morri, nem uma vez, está vendo? Então é para vocês terem uma ideia aqui, nenhum dano, matei 7 mil bichos, não recebi nenhum dano, zero Como é possível? A gente vai acompanhar aqui mais uns 3, 4 minutinhos para dar uma hora, e depois eu vou mostrar para vocês a build, tá? E vou dar a hana aqui para vocês, mais ou menos para fazer, olha só, petei os 2, olha os bichos Cadê, cadê? Cachoeira de bichos, cachoeira de bichos, peraí Como que eu estou fazendo? A Nyx, ela já tem uma passiva, né? Trafé imortal, olha só, olha que bonitinha, não está tudo bicho ali, nem sai vazando, tá vendo? O que eu estou fazendo aqui, gente? O mais chato, esse bicho aqui, os pacientes, tá? Fique esperto, porque eles podem tirar sua mana, tá? Então você fica sempre esperto aqui, olha Estou completando uma hora aqui, olha, esse bicho aqui, olha, esse bicho aqui, tá? O anseite, é ele que tira sua mana Então depois de uma hora, fica um pouquinho mais chato, você vai ter que ficar fazendo o quê? Jogar o 2 nos inimigos aqui, olha, tá? E eu estou com a habilidade da Cora, na Nyx, tá? Ela fica imortal aqui Joga o 2 no inimigo, ela vai puxar os bichos, olha Tá vendo? Junta tudo E você vai estar matando eles com muita facilidade, tá? Até que é fácil O que eu faço? Eu procuro não matar muito isso aqui, olha Deixa ele ser um pouquinho mais vivo Para ele atrair os outros, tá vendo? Olha lá, tá? Sempre eu deixo o mais forte aqui para ficar vivo Quer ver? Vocês vão ver aqui, olha Olha isso aqui Acabou morrendo tudo, né? Se é possível, olha Joga em um aqui Ele vai atrair os bichos, olha Quer ver? Olha lá Olha que lindo, olha Olha que lindo, gente Olha, paradinha Estou dizendo, me mate Olha que vai lá Soca ele, tá? O que eu tenho aqui na minha habilidade? Bastante licença Tá? Vou pegar esse bicho aqui Vou pegar aqui um outro aqui, olha Olha só, cadê? Acabou? Acabou os bichos? Oxe, bugou, é? Oxe, bugou É sério, não é que bugou assim? Eu buguei a fase? Foi isso? Buguei a fase Ô, sacanagem Bugou Beijo É sério mesmo que ficaram assim Só um pouco que eu estava mostrando anix em mortal Bugou Olha lá Não tem inimigo mais Ah, eu vou ter que ir embora Porque não tem mais inimigo? É isso? Os inimigos Se renderam? Eles não querem mais jogar contra mim? Ah, essa foi Tá, gente O que eu fiz aqui? O Warframe é cheio dos bugs, olha lá A gente deu Eu acho que os bichos falaram assim Não, eu não aguento mais matar esse bicho Ele não morre Ele não Não tem mais inimigo Morreu Bata hell Não tem inimigo, não tem? Vamos pegar aqui mais o live suporte Porque, olha Vamos sair com uma hora Cara, será que foi isso mesmo? Que eu matei os bichos Eles falaram que não querem mais Vim lutar contra a Nyx Será que é isso mesmo? Será que eles falaram assim, olha Não aguento mais É, fugiram Literalmente eles fugiram de medo Pô Cadê? Será que eles bugaram de vez os bichos? Vamos pegar aqui Será que eles bugaram? Vamos ver se eles vão desbugar Ah, apareceu Até que enfim Achei estranho Porque eles Você viu? Que bugada Não sei se eles falaram assim Não, eu não aguento mais Apanhando aquele cara Ué A sala bugou, né? Provavelmente, olha A sala bugou, gente Tá, vamos pegar aqui, vai Tá, mas Ah, agora apareceram Aí Você tava com medo de mim? Ah Tinha que pegar um nome de suporte, hein Bom O que eu faço aqui, ó Depois desse bug Eu monto Que eu nem entendi Por que aconteceu isso, tá Uso dois Tá, deixa eu voltar Como eu já usava, tá Uso dois no inimigo Certo? Usou dois, gente, ó Ele vai trair todos os bichos, tá Trai tudo, ó Aí você tem que Sempre ficar preocupado De matar os ancientes É eles que tiram sua mana, tá Tá E o resto, né É felicidade Fora esse bug monstro aí Que eu nunca tinha visto isso Será que os bichos chegaram E fizeram uma cura Ó, não dá não Aquele cara tá muito forte Não tem condições Isso aí É injustiça Não posso mais matar esse cara não Ninguém dá Não sofre dano Vai você Não, vai você Não, não vai você Não, não querem não Ah, não Não quero mais Os bichos literalmente Desistiram Foi muita Será que foi muita porrada Dei nele? Será? Coitada Bom, estamos aqui a uma hora Deve ficar mais tempo, tá gente Ontem eu fiquei Uma hora e meia Com os pessoal, tá Lembrando Apertei Ask Só é possível fazer isso Sozinho, tá Solo Olha lá Junta solo Progresso na missão, tá Vamos ver o que a gente tem aqui Oh, veio o Berserk Legal, tá vendo? O que que veio interessante aqui Esse Aço de Aço Não é um lugar Pra farmar muita coisa, tá É pra se divertir É uma vida pra diversão, tá Vai farmar bastante relíquia Tá, tá aqui Bastante relíquia, tá Então, a cada 5 minutinhos Você ganha relíquia, tá E você também ganha uns ferrite E tal, tá Não é aquele lugar Que você vai ficar farmando Ah, não é pra farmar É pra brincar, tá Então assim O ideal Você sabe que esse cara Vem com um necro Alguém aí Você fica Bando o cara se esconder Você fica batendo Liderou nos bichos Olha lá Show, né Esse Muito legal Esse videozinho, né Depois dessa doideira Aí Dos bichos não quiserem Mais botar comigo Tá Eu podia ficar muito mais tempo Eu vou mostrar a build Pra não ficar tão longo Tá O jogo, tá Vamos lá Faz tração E aí você pode fazer Faz tração Gente, olha que bacana Essa build, ó Você pode ir com WODDASH Apertou 5 Tá aqui, ó Beleza Olha lá De novo aqui, ó Tá Tá Olha Eu me locomover Ela é lenta, tá vendo Mas eu posso fazer o que O meu próprio teno, ó Me locomover Tá bom Vamos lá Tá Olha Aí, ó Trapulinha Não morreu nem uma vez Os bichos podiam vir pra cá Mas tchau Deixa eu ir Beleza Uma horinha aqui Agora eu vou mostrar pra build Tá, gente Vou mostrar a build aí Um monte de pessoal viu na live aí Então tá aqui, gente Comprovado Se tem um bichinho que é imortal Morreu Zero vezes Não, quando eu recebi Não tinha dano não, filho Não tinha dano Será que eu recebi dano com o teno Também pode ter sido, né Tá, então a gente fez aqui, ó Tá, bichinha Implacável Implacável Tá, vamos lá Estatística É, esse dano aqui Acho que eu deu Porque eu Será que eu Acho que eu recebi um dano com o teno Provavelmente Mas vocês viram Não é que tava 0% Ainda bem, né Seguinte Vamos lá Vou mostrar pra build Tá A buildzinha Ficou show, gente Tá Vou mostrar a build Depois eu mostro a arma Seguinte Primeira coisa que eu vou fazer Tá vendo aqui O que eu coloquei aqui Vamos lá Deixa eu vir aqui embaixo Realmente Pra mostrar pra vocês Tá O que eu fiz aqui Eu coloquei A Cora Aqui dentro E a gente colocou Essa armadilha aqui Tá vendo Amarra e o alvo infeliz Em metal vivo Arredando Outros Aproximando os demais Isso aqui Eu coloquei uma Cora Aqui, né No bocão E pôs a passiva dela Na Nyx Beleza Tem vídeos meus Sobre isso, tá Gente Se alguém tiver Alguma dúvida Tem que ter uns vídeos Meus Põe aí Dan Robson Helmet E vão ter Um tutorialzinho Tá O que eu fiz Vamos prestar atenção Na build Tá Vamos aprimorar Aqui O que acontece Lembre Até uns 30 minutos Eu não assisti Tanta diferença De eficiência Só que assim Depois de uns 40 minutos 40 minutos Aqueles ancientes Lá Eles vêm tirar Muita mão na sua Então o que acontece Você precisa ter Bastante eficiência Como que eu Eu corrigi isso Eu usei esse aqui Flitting Expertise Tá vendo Lembrando Presta atenção Eu não tô preocupado Com a duração Tá Então a minha nossa build Vai em cima do 2 Tá Que é o da Cora E também Do Absorb Que é esse aqui Tá Só que com o modzinho Do Aqui ó Do próprio sindicato Eu consigo me mexer Beleza Não é pra eu não dano É pra eu poder ficar mexendo lá Beleza Eu não usei a 1 E nem usei praticamente O caos É mais de jogar 2 O que eu percebi Se você deixar muita duração Os bichos vão juntar os bichos Certo Só que alguns deles Ficam no canto Então é só pra puxar Juntou um pouquinho E mete bala Entendeu Se você deixar com muita duração Ele vai puxar E vai ficar um bom tempo Eles amarrados na parede E não é bom isso aqui Quanto menos duração tiver É só pra puxar Juntou Beleza O que eu fiz aqui Eu coloquei um Streamline Está vendo Tudo bem gente Tem duas coisas vermelhas Eu acho que essa build aqui Se não me engano Eu acho que umas duas formas Só viu gente É que como eu tenho outras builds aqui Tá Está meio zoado aqui Então essa imortal aqui Eu acho que com duas formas Você faz ela Vai precisar de uma energize Beleza E o que eu fiz Eu deixei ela Para aumentar o dano Com esses meus arcanes Aqui Meu dano na melee Está vendo aqui No seto crítico É 60% de chance De 180% de dano De corpo a corpo E armas brancas Durante de 18 segundos Beleza Então eu coloquei um furo E coloquei um energize Voltando aqui para a build Streamlines Tá Isso aqui gente Isso é fundamental Deixa eu ir pra cá Se eu consigo demonstrar pra vocês Aqui Se eu consigo fazer isso Não consigo Tá Então Só vou voltar aqui Está vendo Esses são os fundamentais Eles vão dar eficiência pra gente Está vendo Aqui Duração Não tem importância em duração O alcance também O que eu fiz Eu pus o V-extender Para ter mais alcance Tá Para puxar os bichos Mas com pouca duração Tipo Junta As vezes duração Junta eles Amarra ali Pouquinho tempo E depois sai batendo Beleza Um flow Tá Também precisa de um flow Taquei um strength aqui Para dar mais alcance Tá E o V-extender Está vendo Menos fortabilidade Mais alcance Aqui deixei mais duração Tá Com a Até que não É Até que você pode trocar isso aqui Tá gente Poderia pensar em alguma coisinha Mas está funcionando Tá E aí coloquei Steel Charge Tá Para aumentar o meu dano Com o corpo a corpo E mais uma alcançabilidade Tá vendo Para ter 250 Beleza Até aqui Se vocês quiserem testar Eu tenho uma outra sugestão Também que seria legal Tá vendo Alcance Tá vendo 280 Também seria interessante Tá vendo 280 alcance A duração bem mais curtinho Acho que seria também show Tá vendo Poderia ser legal Não tinha pensado disso aqui Talvez seria mais indicado Só que Você tem essas duas Tá Beleza Se você não tiver constitucion Joga alcance Vai sempre brincar com isso aqui Eu acho que vai ficar legal Que é o máximo de alcance Que tem O máximo Eu não senti falta Mas se você quiser Quiser tentar Eu vou deixar aqui Eu vou deixar assim Vou deixar como estava originalmente Então fica essa diquinha Que quem quiser usar algo rich Para testar lá Beleza Que demais Ah tá Agora que vem Nossa arma Tá gente É A arma Tá ridiquita Que arma que é essa Tá Então gladiator Feat Eu tô combando Esse gladiator aqui Tá gente Vou colocar gladiator Aqui Com outro gladiator Que tá lá Tá vendo Eles fazem um combo Beleza Tá Esse aqui Sabe que poderia até Estar usando um outro Não sei se É que não precisa de saúde Não precisa de saúde O legal Isso aqui Se você tomar um dano Pode não morrer Também seja interessante Beleza E aqui Coloquei um combo De drift Para dar mais alcance Talvez Você pode Fazer um Lembra gente Tem muita coisa Para mexer aqui ainda Que seria legal Mas aqui funcionou Ficamos uma horinha Tomamos dano Suave Na nave Beleza Agora vou mostrar para a nave Primeira vez Vou mostrar na nave Vou mostrar Azalt Deixa eu equipar aqui O que eu fiz Conexão A vark de Huang O punho é uma laca E o gobertor é uma bala Então eu fiz Tipo uma faquinha mesmo Beleza E ela está com bastante Perfurante Cortante Vamos até tentar Ele com a Pote técnica Vai ser aqui Matou Morreu Que tá bom Beleza Vamos lá Chega aqui gente Vamos lá em aprimorar O que eu fiz Lembra O gladiator aqui Joguei mais um aqui Show O que a gente fez Dan Tá com o Riven Posso fazer outra coisinha Pode Vamos ver o que seria interessante Aqui Vou colocar aqui no lugar Eu tenho aqui Dano corpo a corpo Certo O que seria legal Ó Aqui Seria legal Isso aqui Gente Um pressure point Tá Aí dá para você brincar Aqui Tira o Riven Aqui Não tem espaço Mas seria legal Vamos tirar só Para ter uma ideia Seria legal Isso aqui você não pode colocar Porque eu já estou usando O PSUG Ó Também dá Tá Seria que ficaria mais forte Nossa Ficaria mais forte ainda Mas eu pediria o Blood Rush Eu pediria o Blood Rush É Bom Aqui poderia fazer Ó Para quem não tiver Riven Gente Ó Uma boa Pedida Tá vendo Beleza Aqui para quem não tiver Riven Pode usar esse vídeo Que vai funcionar bem Tá Que a gente tem aqui Lembrando Meu Riven aqui embaixo Show Tá Você vai usar o que aqui Ó Dano glacial Mas vai ver se está com virial Glacial E com tóxico Tá bom Para dar para combar aqui Show Tá O Gladiator Para combar com aquela outra Qualquela outra Outro mod Blood Rush Com o Code de Overload E o Whipping House Aonde você está dropando isso aqui Gente Blood Rush Code de Overload Whipping House Estava dropando em Daemus Tá Vai ter uma missão na mãe É onde pega o Neurovisor do Shaku Tá Você sai Procurar Daemus Fala com a mãe Tem a missãozinha lá É onde dropa o Neurovisor do Shaku Tem a possibilidade de vir Esses mods Tá gente Isso aqui cai muito água Isso está caindo igual água Tá Então eu vou voltar aqui Para o meu Blood Rush Aqui Pena que eu Eu não teria como trocar Aqui né Só se Ter um dano elétrico É O meu dano elétrico aqui É Dá para brincar ainda Com essa arma aqui Tá gente Só mais Dá para brincar Eu deixei dando viral aqui Dá para deixar mais forte Dá para deixar mais forte Isso aqui Um elétrico É que eu já estou com viral Esse elétrico meu está quebrando as pernas Mas deixa ela aqui Mas ele combina com um pouco de overload Que não está dando outra coisa Corte e tal Só viral Tá gente E aproveitando também Se você quiser olhar aqui Deixa eu mostrar para vocês O principal Você tem que usar o Power Spike Para estar combando Para o meu combo não zerar E aí vocês viram dando aquele Void Dash Então eu vou mostrar para vocês Aqui o meu Operador Deixa eu pôr aqui Esse aqui Operador Você viu o Void Dash Equipamentos Eu estou usando o Lockdown Vou ver o Operador Assim Ao utilizar o Void Dash Dispara uma mina Que agarra em até 10 inimigos Entre 15 metros E aqui Não eu vou entrar em detalhes Geralmente Porque assim Mais para poder ter Ter uma Porque assim Quando você está com a Nyx Deixa eu voltar aqui Fazer um equipamento Só para a gente finalizar o vídeo Aqui Dá para demorar Aqui Sem esse mod Da Nyx Você não consegue andar Porque esse item Absorve Absorve Olha lá Nyx absorve todos os danos Recebidos, recanaliza a energia E coleta uma explosão radial Não é isso Que nesse vídeo funciona A vídeo funciona É se proteger mesmo E é que eu fiz Usando esse mod Aqui Você tem a possibilidade De estar andando Sem se preocupar Então deixa o like Aí no vídeo Essa foi a build Da Nyx A bicha é muito brava Vou deixar aqui Porque essa bichinha Então esse aqui É a nossa capinha E falou gente Então lembrando Temos live de segunda Quarta e sexta Então quem puder Participar da live Tira alguma dúvida Deixa o like Aqui no seu joinha E até mais E gente Vai vir os conteúdos show Aí deixa o like No vídeo Se vão gostar Não vai parar por aqui não E lembrando Essa build Foi eu que queria Se alguém copiar Isso Fala assim Essa build Foi o Dan que fez Não vem Fala que foi o Tuna Valeu Um abraço a todo mundo E um bom final de semana Valeu Até mais E deixa o like No vídeo Não esquece